No capítulo desta terça-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, Bernardo encontra com Hélio na porta da Munterhold e declara que sente muito pela ambição do pai. Bernardo revela a Hélio que o novo empreendimento será um condomínio. Leandro observa a conversa dos dois pela câmera de segurança. Vera diz para Glaucia que já sabe do incidente do mercado e que deseja fazer um boletim de ocorrência. Glaucia ameniza a situação, já que Dmitry estava envolvido na confusão. Thelma visita Daniel. No bate-papo, Thelma ri de uma situação e Daniel expõe que a risada dela lembra a risada da Mari. Thelma fica sem graça e vai embora. Mesmo as crianças do lado torre cumprindo com o acordo, alguém do lado vila publica o vídeo do Alex, que fica furioso. Amanda fica brava com Mari, já que Vitor voltou a trabalhar no armazém sem o consentimento dela. Mari pontua para Amanda que é a última chance que dá a Vitor. Patrick admite aos amigos que ele criou um perfil falso para soltar o vídeo de Alex passando vergonha. Lívia e Thel falam que Patrick perdeu a razão e que agora o lado torre vai se vingar. Tchau. Tchau. Tchau.